Música 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 Família Vem diretamente da zona leste de São Paulo Música Música Ele que é a joia da leste Música 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 Ele que tem apenas 16 anos mas ninguém acredita Música 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 Encosta pra cá Jorginho Tá bom Mas ele não vai batalhar sozinho, não é mesmo? Não, não, não Então, para enfrentar o Jorginho Diretamente da Bahia, nego Ai Antes da pandemia E das, sinceramente, todas as batalhas, inclusive da leste A última edição que rolou Ele foi o campeão Ai Há quem diga Que está entre os melhores de seu estado e do Brasil inteiro Ai Finalista do Interestadual Ai Finalista da Rede Po, francamente Ai Encosta pra cá Pra cá Jorginho O O O O O O Agora Enquanto os amicins tiram o performer Eu faço apel logistics, hein? Sem maldade Família é a final, certo? Eita porra É a final, família Quem estiver aí, ó Ei rapaziadinha Tem como encostar pra cá, na maior humildade do século XXI, mano? Coloca o leto, mano. Coloca mais pra ver da roda, ei. Encosta pra cá, bem com o rio. Encosta pra cá, é o grande momento da noite, certo? Vamos mandar vibe. Sem maldade, só quem ama a própria mão, encosta pra cá. Vamos lá. De conta geral, flecha pra cima, família. Nós temos a tradição na zona leste, certo? Coloca o isqueiro, o flecha, o vagalume que você trouxe no seu bolso. Qualquer coisa que não mira. Tudo bem. Tá ligado? Quem quer batalha boa, cremosa, trocante, 790, grita o quê? Quem quer batalha boa, cremosa, trocante, 790, grita o quê? Quem quer batalha boa, cremosa, trocante, 790, grita o quê? Levanta a sua letra, o asa, galera. Levanta a mão de um lado, o flecha do outro. Você já sabe, você caiu na trincheira. Não, nem volta, pai. Não, nem volta, pai. Aí, vai tomar, não vai. Levanta a mão, hein. Olha o flecha, eu vou pra batalha. Não dá, não dá, não dá. Me dá, não dá, não dá. Boa, caiu na trincheira. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Caralhos! O que é isso? 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 detective Olencio O que é isso? 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 Ele é o Friza Eu entendi que eu estou no espaço Sou Donkey Zú futuro Te corta em pedaços Ah não, eu era Mylls Vai pra casa do caralho O Friza até é bom Mas o Goku deu mais trabalho Então pra te lembrar, ele veio vegetar, assistiu ele vegetar E cê sabe porquê, hoje eu causei seu fim Ele pensou que eu frisa, mas morri igual curirim Morri igual curirim, cê tá boito Eu não morri igual curirim, eu tô suado em 2,8 de 18 Tem que entender que você é Bills, cê não entende que a rima descarta Ele é Bills e eu virei Whiz, devolta a destruição, tô de dentro do sapa Então eu tô pensando nessa parada, então bora cê sabe eu exploro Mas a minha rima não é dinossauro, ela é igual a Teoro Falando sobre Dragon Ball, cê sabe que é pimpolho Você não é o Tens de Han, mas hoje cê toma no terceiro olho Olha só esse aí, aqui tô tranquilo Eu sou o Tens de Han, eu vou na sua visão Ele falou que é o Whiz, eu vi lá do Nordeste Então hoje é o aluno que tá superando o mestre Agora é meu no CTM, essa é a rima e é clichia Eu posso falar que é do WM, o aluno supera o mestre Só que agora cê tá em conflito Você não era o mestre, eu que sou o aluno Então seita que você aprende comigo Aprendendo contigo, deu pra entender Aprendi com o Jorginho, tudo que eu não quero ser Falou do WM, então cê se assemelhe Tem um espaço no meu bolso, faz companhia pra ele Vai morrer, eu não faço companhia pro WM Mas vem da mesma city, mantém o mesmo frame Sabe o que eu vou fazer, e agora eu vou dizer Vou dar um salve pra nós enquanto eu mato esse ET Bato esse ET, é que Deus vai entender Ele bateu a nave ou ela bateu em você Ele tá elogiando, chama o Yoga de ET É porque o que eu faço, qualquer um de fora vai bater Você vê, isso daqui é unível O que ele faz, qualquer um de fora também vai fazer Que você faz, não é impossível Isso agora você vai aprender Por isso que essa é a questão Na verdade eu sou o filho de Deus Ele é perfeito ou eu sou perfeição Tem mais ou não? Realmente falou de Deus Ele é perfeição É impossível, porque você é ruim Impossível deixar pra Deus O possível deixar pra mim Hoje eu não vou deixar o leite pra você Seu argumento foi tolo Se ele entendesse um pouco digitado Seria que o som nasce pra todos E agora você vai apanhar Você sabe do início ao fim Da próxima cama Adeus, Exu e puta pra ganhar de mim Um é a trincheira 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 Dove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. E hoje é o grande campeão! Faz muito barulho para o Iago aí, família, que rimou demais.